Bom dia, nossa amanheceu cheio de neblina ali, deixa eu mostrar pra vocês, eu acho bonito que eu nunca pensei isso Deixa eu ver se dá pra ver pelo celular, tá tudo cheio de neblina né Olha lá, parece um terror Tava trocando papel do banheiro aqui, trocando papel não, colocando papel de volta né A pior coisa que tem é você tá usando o banheiro na hora que você bateu o zóio não tem papel E daí essa semana eu comprei um papel do caro né, eu queria saber o que os ricos sentem na hora que limpa a bunda Então eu fui lá no mercado e comprei um papel higiênico do mais caro, daquele fofo sabe, daquele que faz carinho na bunda da gente Comprei desse, mas gente, eu fui nascido e fui criado no papel daquele mais duro né, daquela lixa E parece que eu não acostumei, parece que se não esfregar né, parece que não limpa Eu me senti sujo com o papel fofo, não adianta, eu fui criado no papel que limpa a lixa, coce e dá brilho Não teve jeito, vou voltar pro papel mais barato mesmo Bom dia Nossa, acordei atrasado hoje, acordei até meio desorientado parece Olha, voltei a tomar vitamina fubá Vocês tão perguntando pra mim que vitamina que eu tomo, gente, é complicado esse negócio de a gente mostrar o remédio que a gente toma pros outros Daí vai que os outros tomam e dá uma alergia né Eu acho que o correto é sair no seu médico, é assim que todo mundo fala, mas eu fui na farmácia e pedi uma vitamina Pede um polivitamínico na sua farmácia lá, acho que todos devem funcionar, basta ter as tardes a vitamina Eu pedi um que do lado, aqui nas coisinhas, tá tudo 100% Daí acho que é, daí tá cheio, tá cheio de vitamina Pede um polivitamínico lá E essa noite uma sonharada estranha, gente do céu Eu sonhei que eu tava num lugar, tinha uma menina que eu não conhecia Daí as pessoas, tinha umas pessoas lá fora, começaram a fazer uma oração Mas não era oração de Deus, começaram a fazer, nem sei como que chama quando não é de Deus Mas começaram lá a fazer a reza deles lá Pra possuir o corpo da menina Olha o sonho que eu tive Daí a menina começou a fazer assim, meio que estribuxar assim, eu fiquei com medo Daí eu ajoelhei perto da menina E comecei a rezar o Pai Nosso Comecei a rezar o Pai Nosso pra menina melhorar Isso num sonho né, querida Se fosse na vida real, eu tinha sumido de lá Eu tenho medo dessas coisas, vocês não imaginam E eu nem insisto, fui no terror Não sei porque que eu saí com isso Daí comecei a rezar o Pai Nosso, daí atrapalhou Daí a turma entrou, tocaram de lá Falaram, você vai embora daqui, que nós quer o corpo dela Olha o sonho Da hora que eu tava saindo pela porta, alguma coisa pegou Puxou eu assim, levantando assim Cheguei lá onde que eu estava Derrubei tudo lá, daí eles tocaram de vez Daí eu acordei, por isso que eu acordei tarde Foi culpa desse sonho Não sei o que que significa um sonho desse, mas Meu Deus do grande aos pais Não tem motivo pra eu estar sonhando com isso Mas pelo menos eu ajudei a menina Nossa, que fome que eu tô, gente do céu Como eu acordei atrasado hoje Eu Pulei o café da manhã Só comi um pedacinho de alguma Fruta ali Pra poder dar tempo de editar o vídeo Antes da hora do almoço Porque depois do almoço, daí eu já começo a fazer outra coisa Já começo a fazer outro vídeo pra vocês Tem um monte de gente que pergunta Por que que você acorda tão cedo, fubá? Ué, porque se eu não acordar cedo Não sai vídeo pra vocês Você não assiste nada Ó a gambiarra que a Dilson fez pra mim, gente Pra poder gravar vídeo pra vocês em culinária, ó Fez o tipo de abancada Que dá o tamanho certinho da câmera Tomara que dê certo Vou colocar aqui, ó Pra poder gravar o vídeo pra vocês Pra ficar mais alto aqui Agora eu tô grudando esse Papel contact por cima Preto pra ficar mais bonitinho E vamos ver se Vamos ver se vai dar certo, né? A Dilson mesmo que fez a tábua pra mim Vocês que assistiram o vídeo da tábua A minha tábua de bater Ele fez isso também Essa mesinha aqui Não sei como que chama isso Mas vamos ver se vai funcionar No próximo vídeo de culinária Vocês já vão... Pronto, fubá Já revesti tudo aqui com papel contact Ó que bonito, ó Ninguém disse que era uma tábua véia Agora vai ficar aqui, ó Daí vai ficar desse jeito Eu vou ficar ali atrás Cozinhando pra vocês E depois eu vou comprar Um fogãozinho Daquele de uma boca Só elétrico Pra colocar aqui em cima Pra poder cozinhar as coisas E não precisar ficar Indo com câmera pra lá e pra cá Vocês vão poder ver Cozinhando aqui em cima Tomara Bom dia Ai, hoje eu acordei No horário certo Ontem Acordei até com tontura Hoje tá certo o negócio aqui Pegar um pedaço do bolinho Que eu fiz Pra comer agora cedo Nossa, eu acordei hoje Com fome Mas fome mesmo Meu Deus do céu Tava pensando aqui Depois que eu comecei A tomar vitamina Até minhas aftas da boca Sumiram Não sei se tem a ver, gente Mas não tive mais afta Só falta depois que eu falar Isso amanhã Amanheceu uma brotoeja Na minha boca, né Mas Falou que Os dois meses Que eu não tenho afta mais Ó, chegou a vitamina da mãe Também que eu comprei uma prela Que eu perguntei pra mãe Se ela já tinha tomado vitamina Que eu vou ver na vida A mãe disse que nunca tomou Daí eu pensei Se fez bem pra mim Né, vou comprar um pra mãe também Porque daí vai fazer bem pra ela Agora a mãe tem uma vitamina Pra ela tomar também Tô aqui na mãe Agora fazendo cuscuz Pra ela, ó, tá cozinhando já Ó, que a mãe ficou com curiosidade E saber que gosto que tem A primeira cozinhada já deu errado Eu acho que nós acarquemos muito o negócio Na panelinha E daí não cozinhou Daí nós colocamos lá fora Pro passarinho comer Ó, mas a pantera foi lá E comeu quase tudo já, ó Agora eu tô fazendo outro pra mãe Aqui, um salgado Mesmo que eu fiz pra vocês lá no vídeo Testando fazer um com açúcar E coco ralado Que vocês falaram pra mim Que fica gostoso também Então assim que cozinhar o da mãe Tem só Pode experimentar Gosto do quê? Vai, velho A senhora não pegou Pega um pedaço Bão pra comer A senhora não quer pôr manteiga? Nada? É Não quer pôr manteiga? Achou gostoso? Seja sincero, não gostou Não tem Não, é gostoso? Não é ruim Não é ruim? Vai ter gosto do quê? Gosto da farinha Gosto de farinha? Tem que colocar alguma coisa Pra comer junto ali então Olha lá o da mãe que bonitinho, gente Gosto de farinha Gosto de farinha A mãe falou que vai deixar esfriar Eu acho que a mãe não gostou muito não Abandonou o prato aqui, ó Falou assim Ah, eu vou lá deixar esfriar Depois eu venho comer, né E foi pra lá Mas acho que ela não gostou muito não Gente, eu tô fazendo o meu lá Tô doido pra comer O doce é louco de gostoso, ó Coloquei um pouquinho de leite condensado Por cima aqui pra me experimentar Achei uma delícia A mãe não voltou a buscar o dela, não Ai, que delícia Fubazinho O que fazer com o marido que sai pescar E fica dias fora E volta sem peixe pra casa? Bom, o peixe que o seu marido tá pescando Deve ser piranha, né Eu no seu lugar pegava a vara dele E quebrava no meio O que fazer quando você é gorda Feia E ninguém quer saber de você por isso? Na verdade não existe isso, minha querida Sempre vai ter alguém que vai gostar do C Mas é muito importante que o C goste do C primeiro Então espere passar a pandemia Saia pra rua se oferecer Que com certeza você vai encontrar a metade da sua laranja E torça pra ela não estar sendo chupada já Cuidado com o que você vai falar Porque você é influenciador E as pessoas seguem Discernimento Ah, querida Essa pessoa tá procurando orientação pra vida Num canal de humor O erro já tá em quem deu o seu... Bom dia Nossa, gente do céu Já começou a esfriar Nós nem curtimos o verão Eu tava pensando aqui Eu nem vou comprar blusa Eu tava querendo comprar uma blusa Que faz... Faz tempo que eu não compro blusa Essa aqui vem da Wish Mas assim, eu comprar uma blusa Eu não comprei Mas nem vou comprar Pois nós não vamos sair mesmo no inverno, né Não tem porquê Ninguém vai bater leque no inverno Então não tem porquê Esse ano eu vou passar com as blusas velhas mesmo O ano que vem Eu compro blusa Ó, gente Vocês estime eu Que é feriado E eu tô aqui trabalhando Tô fazendo vídeo pro 6 Acordei cedinho 6 horas da manhã Pra poder fazer vídeo pro 6 Quando a gente é youtuber Vocês querem ser youtuber? É assim Youtuber não tem feriado Faz um ano Mas agora já faz mais de um ano, né Eu trabalho de domingo a domingo Sem folgar nem feriado Pra deixar vídeo pro 6 Mas essa é a diferença Quando a gente faz o que a gente gosta, né Fubá? Se eu tivesse numa firma Mas nunca, jamais Que eu abria meus olhos cedo Pra trabalhar em feriado Mas nem sábado Nem domingo Vai fazer o que, né Mas é a vida Ainda bem que eu faço Aliás, falando em faça que eu gosto Tava pensando um negócio aqui hoje cedo Pra falar pra vocês Quando eu estudava na escola Eu era considerado um mau aluno Mas era considerado um mau aluno Baseado nas notas de português De matemática Português nem tanto Mas matemática Eu era horrível Eu tinha sorte se eu conseguisse tirar uma nota C E daí eu era considerado um mau aluno Mas hoje eu vejo que eu não era um mau aluno Porque eu tinha nota A Em educação artística Eu tinha nota boa em educação física Então eu era taxado como mau aluno Baseado nas notas de matemática Mas ninguém olhava pra minhas notas de educação artística Né Então eu não era um mau aluno Na verdade eu era um aluno com aptidão Pras aulas de arte Que era o que eu tirava nota Então eu acho que a gente não pode falar Que os outros são mau alunos Só porque não tiram nota em matemática Eu nem uso matemática na minha vida hoje Eu, lógico, a gente usa o básico, né Mas aquela coiseira que ensina Eu nunca usei Bom dia Nossa, vai estar um friozinho tão gostoso de dormir aqui Ai, que a gente levanta Mas levanta com dor no coração Ai, vai fazer o quê, né G do céu Olha como que eu falo pra vocês Que pobre se vira, gente Dentro desse vidrinho de toddy Que nem é toddy que tá aqui dentro Que vocês sabem que é outro que eu coloco Acabou, G do céu Se malemar, se tiver uma cunha aqui Mas olha o que a gente faz Pra poder aproveitar no máximo O toddy da gente, ó Pega o leite e põe aqui Fecha o negócio do leite E chacoaia Pra aproveitar o último toddy Olha lá, agora, ó Prontinho A milkshake chega a chorar sangue Não ficou bem marrom Mas é o toddy que tinha, né Ai, gente Vocês estão perguntando aqui Vários dias já Vocês perguntam se eu tomo banho cedo Na verdade, não Eu só moio a cabeça Não tô doido Imagina, acordei limpinho Tomar banho nesse frio pra quê? Eu moio a cabeça Porque meu cabelo é enrolado ainda Porque cabelo enrolado Se não tacar a água Não tem o que fazer, né Viram aqui saça Mas se o cabelo fosse curto Eu malemar Arrancava as remelas do zóio Mas eu só limpo o rosto com soro fisiológico E moio o cabelo pra ele desarmar É isso que eu faço Não tem nada a ver com banho em frio, não Não tenho essa coragem Gente, eu percebi hoje Que tem um fã-clube Postando um monte de postagem minha Lá no TikTok Obrigado, gente Pelo carinho de vocês Obrigado pelos fã-clube Que tem aqui no Instagram Também Que posta coisa Que compartilha Obrigado por vocês do TikTok Que simplesmente eu não dou conta De cuidar de mais uma rede social Se eu for Se eu participo do TikTok também Eu não tenho tempo, gente Eu não tenho tempo Pra mais coisas Então obrigado por vocês Que faz lá no TikTok Tem gente que faz coisa Lá no Facebook Tem gente que faz coisa Aqui no Instagram E acaba me ajudando, né Então muito obrigado Pelo carinho de vocês De todos os fã-clubes Não sei quantos que tem Eu sei que tem mais de três Mas obrigado pelo carinho Ah, e o fã-clube lá do Instagram Não que fala Do Verdinho Do WhatsApp também Um beijo pra todo Mundo, tudo sei A boneca aqui, ó Tá, bichinho Brinca, bichinho, brinca Agora que ela virou mocinha Ela não tá mais querendo Buscar o bichinho É busca e vem andando Ela não corre mais Vamos lá, quer ver? Busca o bichinho pra tu mais ver Vem Busca Lá Vem Traga então Vem Hum, que belezinha Buzinha Buzinha Buzine pra não ver Buzine Ai, que bonitinha Buzine de novo Buzine Não, não tá buzinando Buzine Buzine pra não ver Buzine Buzine o bichinho Aqui, ó Buzine Que belezinha Já sabe até buzinar Buzine 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 Mais as lojas Que você tá devendo Você põe tudo do lado Da sua cama Pra você dormir Amanhã A hora que você acordar Que você bateu os olhos Você vê a grossura da bíblia Que tá te esperando Você vai criar coragem De levantar Buzine 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 Arruma tudo E entrega pra ele A hora que ele voltar Da pescaria Se a pedra tiver Dentro da bota ainda É que o seu marido Foi pescar piranha Beijo, beijo Como posso falar Pra uma pessoa Que ela tem mau hálito Faz uma festa De aniversário E chama a pessoa Pra ajudar a encher bexiga Na hora da festa Quando ela vê Que cada vez Que uma criança Estoura a bexiga A criança desmaia Ela vai perceber Beijo, beijo Buzine Fubazinho O que fazer Quando você ajuda Uma amiga E depois ela esquece De você Quando precisa Gente, não tem o que fazer A ingratidão É uma doença da alma E o fim dessa pessoa Vai ser a solidão Mas Você pode estar pegando Uma sacolada De macarrão azedo E pinchando por cima Do portão da casa dela Ela não vai mudar Mas pelo menos Você vai ter o gosto De saber que ela está ali Passando raiva Limpando o macarrão azedo Que você jogou Beijo, beijo Bom dia Ai meu Deus Chutei até o lixo aqui Ai, ontem eu fui no mercado Pra comprar as coisas Pra tomar café Esqueci de comprar O pão Meu Deus do céu Tomar café com o que? Agora café seco Ai, nem acredito Que chegou a hora De almoçar Ai, caçando a máscara Aqui Ai, meu óculos Que eu no chão Meu Deus Meu óculos Ninguém sai Esse aqui é o outro Eu tô morrendo de fome Mas atrasou a edição Porque demorou pra fazer a capa Do vídeo hoje Mas já tá feitinho Daqui a pouco Eu só horto o vídeo Pra vocês Bom, deixa eu pegar Meu manejo Aqui, né Peguei o Achocolatado 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 Mais barato Vou encher meu vídeo De Todd agora Porque a vida é assim, né Gente Olha lá Vocês acham que é mentira Minha Mas quem acompanha direto Vê sempre enchendo aqui Pronto, ó A lata tá cheia Ninguém diz que não é Todd Ai, gente Cadê a tampa agora, meu Deus Comecei hoje O tratamento de depilação a laser Hoje foi a primeira sessão Daí eu fiz no sovaco E fiz no peito Mas Daí a hora que eu tiver Como que eu posso dizer? Informação, né Eu conto pra vocês Se funcionar Não vai ser já, né Vai demorar o que um mês Pra eu saber Daqui 15 dias Tem mais uma sessão Daí daqui um mês Eu conto pra vocês Se a depilação tá funcionando ou não Se tá caindo tudo pelo Ai, tô só no descanso aqui agora Hoje eu vou ver Se eu durmo um pouquinho mais tarde Dormi lá por Nove e meia, dez horas E quero ver se Eu acordo tarde Amanhã Amanhã eu não vou limpar a casa Vou fazer esforço Pra ver a sujeira E fingir que não tô nem aí Eu não vou limpar a casa Eu preciso descansar, gente do céu E vai ser amanhã Bom dia Eu acordei seis horas Hoje Falei assim Não, não é justo Fechei o zóio de novo Imagina, gente Hoje é sábado Hoje é dia Eu ia acordar dez horas Que eu não consigo Ontem eu não consegui dormir tão tarde Tava Falei que não ia fazer serviço Mas agora há pouco Eu já tava chacoalhando o tapete Ali fora Já lavei toda a louça Eu preciso passar Pelo menos um pouco Do aspirador nessa casa Que meu Deus do céu Tá cheio de cabelo espalhado por aqui E cabelo crespo ainda Tô vindo jogar o pó do aspirador aqui no mato Mas olha que dia bonito que tá aqui, gente do céu Lutei sol Tá um nublado Tá lindo Dá pra escutar todos os passarinhos aqui esses dias Fica até quieto o dia Vocês tão perguntando Vocês tão perguntando Não, várias vezes já perguntaram Se eu tenho nariz trancado Não é que eu tenho nariz trancado Fubá O que que acontece Na verdade eu não sei o que acontece Esse nariz esquerdo aqui Parece que aqui em cima é trancado Então eu tenho um pouco de dificuldade Falar a letra M Tem que fazer certinho Acabou que senão fica Ebe E N Que senão fica Ede Não sei É o nariz esquerdo Que é sempre trancado Eu não sei porquê Desde criança Acho que esse nariz é trancado Passa só um pouquinho de ar Eu respiro praticamente pelo nariz direito Só O esquerdo tá ali só no enfeite Daí quando eu tiver dinheiro E tiver tempo também, né Que não é coisa que tá atrapalhando a minha vida Isso Quando eu tiver Oportunidade, ocasião Eu vou num médico Nem sei que médico que cuida disso Mas eu vou no médico Pra falar pra ele Pra ele ver Por que que esse nariz é trancado Daí Olha o que eu tô fazendo aqui, ó Já deixei a cuscuzera Esquentando lá Tava com vontade Hoje eu vou jantar cuscuz Gente do céu Mas gostei tanto Não posso ficar fazendo Muita história Falando muito aqui Com vocês Que eu tô com a garganta ruim hoje Que esfriou na minha cidade E a garganta tá meio que arranhando E não dá pra ficar abusando Porque senão segunda-feira Eu vou gravar vídeo Pra vocês Não tem nem voz, né Daí tem que gravar vídeo de mímica Olha que delícia, ó Eu não tenho as coisas Pra pôr no meio Mas eu coloquei manteiga Essa semana eu compro as coisas E faço um com as coisas Me ver